E aí DJ VLS, manda pra elas putão, manda pra elas putão, manda pra elas Esse é a DJ PSK, cê sucesso, cê suca mulherão E aí DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca Vai sentado, vai morena, vai sentado e rebola Espera, te conheço, cê já tava nos meus planos Gostei de você, Emily vai tá valgando Vai sentado, vai morena, vai sentado e rebola Espera, te conheço, cê já tava nos meus planos Gostei de você, Emily vai tá valgando E aí DJ VLS, manda pra elas putão, esse é a DJ PSK, cê sucesso, cê suca mulherão E aí DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca É o baile do Vigari, está tocando no paredão